Música Eu queria convidar todos vocês a enfrentarem um pouco dos bons dias de suas vidas Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Manaus São 14 horas e 40 minutos, horário local Música Música O que? Tenha cuidado, veja onde vai pisar Olhe para a sua frente, saiba a caminhar Música Eu vejo tudo à minha volta, eu vejo aqui o teu olhar Eu vejo tudo diferente, aonde você pode estar A noite ainda não morreu, me diz o que te faz feliz Eu vejo tudo à minha volta, eu vejo aqui o teu olhar Eu vejo tudo à minha volta, eu vejo aqui o teu olhar Eu vejo tudo à minha volta, eu vejo aqui o teu olhar Eu vejo tudo à minha volta, eu vejo aqui o teu olhar Eu vejo tudo à minha volta, eu vejo aqui o teu olhar 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 Eu vejo aqui o meu olhar Eu vejo aqui o teu olhar Oh, 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 oh. Carinho dele, frequenta. So long I've been working too hard I've been waiting too long Estou aqui para o professor de Manaus, para mais um bairro, segunda vez no ano. Já passei, a gente estuda, agora é tocar. E valeu, galera de Manaus que está aqui! A CIDADE NO BRASIL Bá, deixa cair na água agora o troço. Pode baixar as pernas aí, se tu quiser. Duvidei em vocês olharem para trás. Aí já era, já era.